Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quer saber como eliminar de vez a procrastinação, ter mais foco e se tornar mais produtivo? Então continua comigo que eu te explico já já depois da vinheta. Let's enter the world com vocês! We're going to the world! A procrastinação é sim o pecado do século, porque ela vai contra tudo aquilo que a sua rotina lhe impõe muitas vezes. Agora deixa eu te perguntar, você tem a impressão de que o dia passa rápido demais? Observe, procrastinar é uma forma de perder para o seu próprio relógio. Também o mercado exige que você seja produtivo, mas a procrastinação afeta de fato a performance de muitos profissionais. Muitas vezes você termina o dia com as mesmas pendências para resolver e tem ainda uma cobrança interna muitas vezes até excessiva, que muitas vezes também leva ao esgotamento físico e também ao mental. E adivinha só, sim, procrastinar agrega o sentimento de culpa a tudo isso que eu acabei de mencionar. No fim das contas, você e muita gente é vítima desse mesmo mal dia após dia, hora após hora. São pessoas que sabem quando procrastinam, reconhecem o problema, identificam o momento em que ele acontece e em quais atividades, principalmente, a procrastinação aparece. Só não sabem como acabar com tudo isso. Aliás, tem como eliminar a procrastinação? Será? Pois eu posso te dizer, tem, claro que tem. Pode não ser fácil, mas eu tenho certeza de que você é capaz de eliminar de vez a procrastinação da sua vida. Quer ver só? A primeira boa notícia eu já adiantei aqui para você. Você sabe que procrastina. Reconhecer o problema e de que forma ele atrapalha você é sempre o passo inicial para que você comece uma mudança. Se você precisa de mais foco no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade, está muitas vezes se dando conta de que algo está errado, deixa eu te falar que é a tal da procrastinação marcando presença firme ali junto com você. Mas afinal, o que significa procrastinar? Bom, essa palavrinha que é até um pouco difícil de pronunciar, ela pode ser entendida como a versão oposta de um conhecido ditado popular. Anota aí. Procrastinar é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje e agora. É o famoso empurrar com a barriga. Você tem uma tarefa, mas ela não desperta o seu interesse no momento e você acaba deixando para depois e vai adiando e adiando e adiando. Só que o depois chega. O seu interesse é cada vez menor. E a tarefa continua lá, te aguardando, porque afinal de contas ela precisa ser realizada. Mas ela está lá, pendente e atrapalhando as outras atividades também. Você se identifica com isso? Você quer eliminar de vez a procrastinação e conseguir ter mais foco? Então preste atenção nas cinco dicas que eu vou destacar a partir de agora para te ajudar nessa árdua tarefa de eliminar de vez a procrastinação da tua vida. Primeiro, acabe com toda e qualquer distração. Se você tem uma tarefa a fazer, mas não consegue evoluir por desinteresse ou medo de errar, qualquer coisa vai te atrapalhar. E quando eu digo qualquer coisa, não é exagero. Então presta bastante atenção. A primeira dica é se concentrar apenas na tarefa e não deixar que nada mude isso. Feche todas as abas desnecessárias na sua internet. Desative as notificações do seu celular. Desligue o aparelho se for preciso. Vá ao extremo, desligue mesmo. Pelo período de tempo em que você precisa ali determinadamente para conseguir fazer aquela atividade. Nada importa além da tarefa que você tem a realizar e a concluir. O raciocínio aqui é muito óbvio. Se você não tiver outra coisa à sua frente, vai acabar tendo que aceitar o desafio e se concentrar naquilo que precisa ser feito. Eliminar distrações é o passo número um. Fazendo isso, você está pronto para continuar. E o passo dois? Primeiro, vamos lá. Você, eliminando as distrações, o segundo passo é defina prioridades. Muitas vezes as pessoas elas deixam uma tarefa para depois porque há outras a fazer que muitas vezes despertam emoções melhores do que o medo, a insegurança ou até o desinteresse que nós já falamos aqui. Estudar para a prova ou tomar um sorvete? Essa é uma dúvida comum. É ou não é? As pessoas entram muitas vezes nesse dilema. Então observe, concluir um relatório ou ver as fotos de um casamento da prima nas redes sociais? Certamente a segunda atividade pode ser mais interessante. Está muito claro o que é de fato prioritário para você, não está? Então procure respeitar isso e volte ao passo um. Nada de distrações. Pois o que importa é aquilo que você definiu como uma prioridade para conseguir ter resultados. O passo 3 é dê um passo de cada vez. Dependendo da complexidade da tarefa que você precisa fazer, que você tem ali que realizar naquele momento, ela pode tomar um tempo até considerável do seu dia ou quem sabe da sua semana. Imagine que você precise montar uma apresentação no computador, por exemplo, tá? De antemão eu já te digo. Você já sabe que você vai precisar dedicar algumas horas a este projeto. Ninguém espera ou não deveria, pelo menos esperar, que você faça isso do início ao fim, sem absolutamente nenhuma pausa. Entenda que não é esse o objetivo que deve perseguir. Não é isso definitivamente, começar e finalizar sem nenhuma pausa. Então tira isso da sua mente. Seria um sacrifício, né? Muito grande e até desnecessário, acima de tudo. Ninguém consegue se desligar do mundo exterior por um dia inteiro, ou pelo menos sabe que esse desligamento é extremamente desafiador. Então procure dividir a tarefa em pequenas metas, em pequenas etapas, em pequenas partes. Chame você como quiser. A sua apresentação, ela tem capítulos, por exemplo? Produza cada um individualmente. E ao final de cada etapa, se recompense com uma pausa, um café ou uma atividade que lhe traga uma oxigenação cerebral. Vale até dar aquela espiada nas redes sociais, de repente. Transformar uma tarefa de grande dificuldade em ações menores torna tudo muito mais fácil. E o passo 4. Tenha um método. Tudo aquilo que se faz com planejamento e estratégia funciona muito melhor. Bom, veja bem. Até aqui você definiu prioridades, eliminou distrações e entendeu que dividir uma tarefa em pequenas ações ajuda e ajuda muito. Temos aí uma boa estratégia sem dúvida alguma. Mas, afinal de contas, como garantir que ela efetivamente funcione? Muita gente faz uso de métodos ou ferramentas que permitem controlar melhor o tempo investido em cada uma das atividades que aquelas pessoas muitas vezes se propõem a realizar. Inclusive, a tecnologia é uma aliada interessante, já que existem diversos aplicativos aí para o celular para acompanhar o seu desempenho e também a sua produtividade. Como método, o mais famoso é chamado de pomodoro. Basicamente, ele consiste no uso de um cronômetro para você conseguir dividir e controlar o tempo, de uma certa forma, em blocos de 25 minutos. A cada bloco com essa duração, o foco deve ser total na atividade que você se propôs. Quando você concluir, há uma pausa de 5 minutos antes de você retomar para um novo esforço de concentração com uma duração também de mais 25 minutos. É um ciclo, observe, e costuma funcionar muito bem para os procrastinadores de plantão. Hoje em dia, o método pomodoro é utilizado como base para aplicativos que se propõem a ajudar contra a procrastinação. Muitos deles até gratuitos, então você não tem desculpa para não ter mais foco daqui para frente. Então, observa só, não há porquê não experimentar cada uma dessas estratégias. E por último e não menos importante para a gente encerrar o nosso vídeo, o passo 5. Conheça a si mesmo e gerencie suas emoções. Para concluir esta série de dicas, eu quero focar na causa e não no tratamento. Afinal, por que a procrastinação é um problema na sua vida? O que faz você procrastinar? Que emoções e sentimentos determinadas tarefas provocam em você? Por que eles são paralisantes e o impede muitas vezes de realizar algo? Dentre os conceitos de gestão, muitas vezes, existe um muito utilizado que diz que aquilo que não se conhece, não se pode gerenciar. É disso que se trata o autoconhecimento, uma habilidade fundamental e acessível a todas as pessoas. É um olhar sobre as suas atitudes e reações. Você analisa como se comporta para conseguir identificar o que o leva a, muitas vezes, adiar e adiar e adiar as suas tarefas. Conhecendo as causas da procrastinação, que não são iguais para todas as pessoas, fica muito mais fácil você conseguir traçar uma estratégia para conseguir eliminar de vez o problema da sua vida. O que gera medo, insegurança ou até o desinteresse em algumas tarefas? Para e reflete sobre isso. E por que essas emoções não aparecem em outras situações, em outras ocasiões? É dessa forma que eu encerro o vídeo de hoje aqui para você. Conhecer os seus pontos fortes e fracos, suas virtudes e vulnerabilidades, sem dúvida nenhuma, será um passo decisivo para deixar de ser um procrastinador. Está pronto para isso? Tenho certeza que sim. Estou certo de que você pode começar agora, sem dúvida nenhuma, a parar de procrastinar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!